Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre um livro, se você quer saber mais sobre a filosofia Suzuki, sobre a história do Suzuki, sobre a história do método Suzuki, como o Suzuki criou o método Suzuki e muito mais. Se você gosta de ler, ou mesmo que você não goste de ler, mas gosta de violino, gosta de dar aulas, quer saber essa curiosidade, eu recomendo, compre isso, porque vai transformar a sua vida, a sua forma de pensar, tá bom? Bom, vamos lá então. Antes, eu quero pedir para você me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, certo? E também se inscreve aqui no canal, clicando nesse símbolozinho vermelho aqui. Você pode se inscrever e ativar o sininho, para sempre que tiver um vídeo novo você recebe a notificação. Certo? Bom, Ricardo, o que é esse livro? É o livro Educação é Amor. O livro Educação é Amor é o livro que fala da história do Suzuki, tá? É o método clássico da educação do talento, né? Então, assim, é o japonês que inventou o método Suzuki, que não é só um livro que você pega e toca as musiquinhas que estão lá dentro. Então, se você quer entender um pouco sobre a filosofia, sobre o que ele pensou quando ele inventou a metodologia, qual foram as bases que ele teve, tudo isso, a história do Suzuki, recomendo que você compre esse livro aqui. Ele chama Educação é Amor. Eu acredito que você encontre ele, ele não vende em livrarias normais, tá bom? Eu acredito que você vai encontrar ele na livrariasuzuki.com.br, tá bom? Então, você pode comprar ele lá na livrariasuzuki.com.br, ou se você encontrar também em algum outro lugar aí, compartilha com o pessoal onde é que você encontrou para comprar, certo? Então, se você dá aulas de violino, eu recomendo fortemente que você compre esse livro assim que você puder. Ele custa em média de R$50, R$60, alguma coisa assim agora, tá bom? Eu já li três, quatro vezes esse livro aqui, porque é muito inspirador, tá bom? Principalmente se você dá aula. E se você só toca violino, mas gosta de leitura, não perca essa oportunidade. Leia esse livro, porque vai te trazer muito insight, muita ideia, muita coisa bacana para a sua cabeça. Sobre a filosofia Suzuki, sobre a metodologia Suzuki, ok? Não é um livro que vai te ensinar a trabalhar a metodologia Suzuki, não é isso. É para você entender e conhecer a história do fundador do método Suzuki, do criador do método Suzuki, ok? Espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos. Se você dá aula, se inscreve aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Tem um link para você que dá aula de violino, não importa aonde, para você receber dicas gratuitas, tá bom? E lá no meu Instagram, arroba ricardosandri, também sempre tem dicas novas lá e boas. Muito obrigado e até mais!